Você vê que é uma parte antiga da cidade, né? É. Da lagoa, pra cá é a cidade antiga, o que divide é o Pato Saúl, não tem a lagoa. É, mas tem home credit, tem help aqui, mas não tem nada, hein? Eu tava vendo as festeiras aqui, né? As quadrilhas. Ainda é, né? É. Bom, aqui tem um tratório que vem também durado ao vivo, a primeira vida. Nossa. Um lugar que tem...